O café é importante para a economia do Brasil. O do tipo arábica representa 70% da produção nacional e atualmente a saca de 60 kg deste grão é comercializada entre R$ 280 e R$ 300, dependendo da cotação no mercado. De acordo com o presidente da Cochupé, que é a cooperativa regional dos cafeicultores em Guachupé, o setor espera um reajuste no preço de referência, para que a saca seja comercializada a R$ 340, pelo menos. A área técnica do Ministério da Agricultura calculou que esse preço de referência precisava ser R$ 336, aqui já está divulgado que é R$ 336, mas tem a área econômica do governo, não aceita esse preço, eles aceitam R$ 307, então está esse impasse. O presidente da Cochupé explica como funciona na prática o preço de referência do café. Esse preço de referência, os financiamentos de custeio são baseados nesse preço de referência, quanto é que vai liberar por hectare. Quando faz o financiamento de retenção da safra, a liberação do dinheiro é baseada nesse valor. De modo que ele tem impacto sobre essa questão dos financiamentos. E nós vamos trabalhar, depois de estabelecido isso, aquela política do PEPRO, isto é, é um subsídio que a gente consegue, quando o preço estiver inferior a esse valor de referência, o governo paga essa diferença, com um limite de sacaria, que vai beneficiar principalmente o pequeno produtor. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o custo para produzir uma saca de café arábica é hoje de R$ 336. Tem certas regiões que o custo de produção é até bem inferior a esses R$ 336, mas tem outras regiões de montanha que o custo é superior a esse aí, chega até quase R$ 400. De modo que isso aí é a média. Alguns vão achar bom esse preço, alguns vão achar que é inviável. É difícil contemporanear porque o Brasil é muito grande e as áreas são muito diferenciadas. O reajuste do preço mínimo é necessário para não agravar uma crise no setor cafeeiro, mas o governo teme que o reajuste traga efeito para o consumidor. Eu acho que a preocupação deles são as duas coisas. Primeiro é o subsídio, porque se for R$ 340, ele tem que bancar o valor até R$ 340. Se for R$ 307, ele tem que bancar R$ 307. E outro motivo que tem dito é que esse aumento iria impactar a inflação. Mas isso é um absurdo, porque eu acabei de mostrar para você que uma xícara de café o produtor recebe por uma xícara de 4 centavos. Se houver um aumento, ele vai receber 5 centavos pelo café que consta numa xícara. Eu acho que isso aí é um valor muito pequeno que não vai impactar a inflação passar de 4 centavos para 5 centavos, um centavo a mais numa xícara de café. No final do mês passado, a senadora Cátia Abreu visitou a cooperativa regional e demonstrou estar empenhada em favor dos cafeicultores. Ela assumiu, vestiu a camisa dos produtores e é uma das maiores batalhadoras junto com as autoridades para que esse preço venha R$ 340 ou R$ 336. De modo que não saiu ainda justamente pelo empenho dela para que prevaleça o bom senso e aquele valor que vai atender as necessidades do produtor. Na região, a colheita do café já começou. Resta então ao produtor aguardar melhoras no preço até a hora de vender seu produto. A expectativa é muito grande porque a mão de obra que impacta muito na colheita está com um valor muito alto. E o produtor, fazendo as contas, ele vê que se for entrar nesse mercado de trabalho, ele não vai ter condições de pagar a conta dele se o café continuar nesses preços de R$ 280, R$ 270, R$ 290.